Oi meninas e meninos, vamos para mais um vídeo maquia e fala. Na verdade vocês sabem, né, que a gente vai desenrolando, né? Eu vou fazer uma maquiagem porque eu vou gravar uns vídeos, né, daqui a pouco. E vamos lá. Eu hoje preciso lavar meus pincéis, eu vou lavar eles hoje porque o de base está podre e eu só tenho um de base, assim, que eu gosto de usar, que é o da Macrylan, mas vamos ao vídeo. Vou usar a base de sempre, que é a da ARC, essa aqui é a de sempre, base HD, que eu uso todos os vídeos, já está acabando, inclusive. Hoje eu vou passar com esponjinha, já umedeci a esponjinha, tá? E precisava passar protetor solar, mas eu não estou com preguiça, não vou passar hoje não, eu passo todos os dias, tá, protetor. Então, gente, como é que anda o isolamento de vocês? Porque eu moro no interior de São Paulo e aqui voltamos para a fase 1, que é a fase vermelha, os casos, tipo, aumentaram bastante, sabe? E a gente continua aqui, mas eu sei que em São Paulo mesmo, capital, já abriram e vão abrir restaurantes. Acho que é a partir de segunda-feira, eu acho, uma coisa assim. Aqui não. Só que eu não entendo por quê. Por que adianta abrir lá e fechar aqui? Eu acho que se fosse fechado, eu deveria fechar no estado todo, ou abrir o estado todo, porque as pessoas daqui vão para lá. Aí depois eu volto para cá. Não tem como proibir o vai-lendo as pessoas, né? Então, é... Deixa eu virar aqui. Então fica nessa. Eu acho errado, mas enfim, né? Minha opinião. Estou ainda em casa, eu trabalho em casa, mas em casa... Quando eu preciso ir nos correios, sempre é coisa rápida. Mas, né? Ficamos meio assim. Eu vou passar agora o corretivo da Bruna BT20. Esse aqui é mais claro. Eu vou gravar um vídeo, gente, de companhias. Babado. Confusão e gritaria. Mas difícil, hein? Que eu não... Eu estou gastando, comprando mais coisa em casa do que quando eu saia. Porque acaba que as lojas online fazem muito umas promoções, sabe? Daí... Tipo, promoção. Vocês sabem qual é o meu nível de promoção, né? Promoção... Algumas meninas que me assistem, inclusive, me falaram já dessas promoções. Eu já estava meio que ligada, né? E já tinha até a proleta dessa promoção. Enfim... Vocês estão comprando muitas coisas nesse isolamento. Porque, gente... Estou comprando horrores. Horrores. Ainda bem que a The Company fechou. Porque, meu Deus do céu... Fechou para o tempo indeterminado, né? Ela não fechou para... Assim, não fechou para sempre. Fechou por conta disso tudo que está acontecendo. Eu acho que algum funcionário... Deve ter pego. Porque... Estava funcionando a loja. E depois fechou. Estranho. Vou passar agora o pó da Max Love. Na cor 26. Esse que eu passei é o da Azamf. Na cor claríssima. Que eu uso só aqui abaixo dos olhos. Com a esponjinha mesmo. E o da Max Love na cor 26. Que é esse aqui. É... Daí, gente... Vou gravar algumas coisas. Algumas resenhas. Na verdade, eu preciso gravar o de comprinhas. Eu já tenho esse vídeo aqui. Eu sempre gravo vários. Um dia só. E depois eu vou... Soltando. Aqui no canal, geralmente, tem vídeo todos os dias. Às vezes, domingo não. É... Vou passar o... Vou passar o... Não, vou passar sombra. Passar o bronzer. Tá? É... Fenza. Esse bronzer é ótimo. Mas... Ele não existe. Ele não existe. E ele é maravilhoso. Olha como fica lindo. Ó... Ó... E ele é maravilhoso. Aí eu passo um pouquinho aqui. Porque eu tenho papada. Muita papada. Quando eu dou uma engordadinha, ela tipo... Uh... Agora ela tá mais de boa. Mas eu sempre tive. Posso dar um palito de dente aqui, ó. Que papada... Filha, é uma coisa que eu tenho de sombra. É... Vou passar o blush. Esse aqui é da Louis Ansi. É o primeiro blush que eu tive. E... O outro... Era um duo. Aí o outro acabou. Acabou faz anos. Aí como eu... Eu não compro... Eu não sou de comprar muito blush, não. Eu acho que dura bastante, né? Batom dura bastante também. Mas eu compro ainda. Mas o blush, ó... Fica... Pomposinha. Ai... Aí, gente. Eu tô em casa, né? Só eu vou no mercado, às vezes. Passei até blusa demais. Geralmente eu não uso isso tudo, não. Só eu vou no mercado, às vezes. É... Eu vou passar aqui o... Iluminador da Kylie. Eu vou dar uma trocada hoje, ó. Nesses produtos. Porque já estão... Passados. Eu vou... Eu vou gravar um vídeo hoje, eu acho. Mostrando pra vocês. Atualizando como está a penteadeira. Vou fazer dois vídeos. Porque eu sempre já vou atualizando. Eu sempre tô mudando. Eu sempre tô desapegando. E daí... É... Vou gravar esse vídeo pra vocês. Na real, assim. Como tá na realidade. É... Vou passar agora... Isso aqui. Sobrancelha. Ok. Isso aqui é um creminho de cabelo, tá? Tem nada demais aqui. E vou passar o... Rímel. Não vou passar sombra, não. Nem nada. Desus de selos. Passar o... Máscara pra cílios da Revlon mesmo. Que eu tô usando pra acabar. Não, gente. Eu vou passar. Essa aqui da Dylos parece que é muito boa. É. Essa da Dylos. Passar essa aqui da Dylos. Vou pegar um espelho. Ai, eu queria tanto sair, gente. Sair pra um shopping, sabe? Sair pra um... Pra ter perna. Eu consegui naquele dia que eu fui no Outlet. Consegui ir ali. E... Daí foi a última vez, assim, que eu saí mesmo. Ó, essa máscara é da Dylos. É a... Extra Longo e Curvado. Ela é boa. Mas ela tá bem sequinha. E daí eu vou... Essa dela, ó... Eu vou... Acho que eu vou colocar um diluidorzinho, sabe? Hoje... Eu acho que eu vou passar um... Um batom da China, que eu não uso faz tempo. E em caso vocês usam maquiagem, eu não costumo usar. Só uso quando eu vou gravar vídeo. Ai, mas também eu fico com ela o dia inteiro. Porque eu gastei, né? Preciso usar. Mas eu tô cuidando... Cuidando muito mais da minha pele. Inclusive, comprei uns produtinhos... Não, foi uns, não. Um só. Pra pele, pra tirar cravo. E vou... Depois que eu gravar esse vídeo, que eu vou mostrar pra vocês. Ai, eu vou... Eu vou passar, sabe? Ai, eu vou... Eu vou passar aqui. E aí Pronto Pronto, agora Vou passar Um batom Aí vem aquela dúvida, né? Porque a pessoa com 1.200 batons Fica um pouco difícil Não sei se eu passo algum da... Gente, vocês acreditam, se eu falar pra vocês Eu falei em algum vlog aqui Sobre esse batom da... Quintes Berenice, que ele tá com bolinhas Eu mandei e-mail pra Quintes Berenice Eles ficaram de trocar, aí eles me mandaram e-mail Falando que eu tinha aqui nos correios Devolver o batom Só que eu não vou Não vou, sabe por quê? Porque eu não vou me arriscar nos correios que tá lotado de gente Nem a pau Aí eu vou ver o que eu vou resolver com eles É... Tô em dúvida, gente Qual que eu passo Não sei se eu passo lipid Gente Se eu passo batom Deixa eu ver aqui se tem algum legal Tem vários, né? Mas... A dúvida é que errei Não Se eu tivesse poucos Não estaria com dúvida Ah... Esse aqui é o quê? É um vinil Não Eu vou passar o lip tint mesmo Vou passar esse aqui O único que eu... Na verdade eu tenho um dois Tenho esse Tenho esse aqui também Que é da Face Beautiful Que eu preciso gravar a resenha pra vocês Mas... Vou passar esse aqui mesmo Hum... O que eu mais sinto a falta é de me maquiar Acredita? Nesse isolamento Mas assim Me maquiar pra sair Pra ficar em casa Não tem graça Porque eu já fazia isso antes Ui Ó... Ficou assim Eu vou deixar assim Pra dar uma grudada Nos lábios E é isso, gente É isso Agora eu vou pegar ali os produtos Contem aqui nos comentários Como tá a cidade de vocês Porque agora é por cidade, né? Às vezes Tipo... São Paulo Na grande São Paulo Já tá tudo aberto Enfim, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!